Você, Gustavo Segred, de que forma que avalia essa possibilidade, então, e agora, né, esse acordo que teria sido feito entre Fazenda e Shein para que os negócios aconteçam no Brasil? Eu aprendi um ditado, Evandro, que disse, papo para vou dormir. E isso é mais ou menos o que está propondo... Por que, Segred? Eu te digo por quê. Quando você fala de nacionalizar um produto, a realidade, do ponto de vista alfandegário, é importar um produto, produzir em outro lugar. Isso é nacionalizar um produto. A fabricação local seria industrializar um produto. Por quê? O produto vai ser produzido no Brasil? É a minha pergunta, não sei. Mas se for produzido no Brasil, toda a concorrência vai ser nacional. Aí perderia toda a competitividade que tem um produto feito na China, porque está feito na China e não porque está feito no Brasil. Se fosse assim, muitas empresas brasileiras poderiam concorrer com muita facilidade com o produto chinês, o que na prática não acontece. Então, a minha dúvida, e eu não consigo perguntar para o ministro Aradê, você se refere a nacionalizar, trazer e colocar no Brasil um produto importado pagando os impostos, ou se refere a industrializar no Brasil o mesmo produto que hoje é feito na China? Em função da resposta, poderemos avaliar se é bom ou não.